Um beijo pra vocês! É bem melhor ficar assim Você já sabe Que é uma fase difícil pra mim Sair de um relacionamento complicado Ainda dói demais lembrar Esse passado Preciso dar um tempo e curtir A minha solidão Está tudo tão recente No meu coração Beijos não são contratos nem promessas Só quero o tempo agir sem pressa Se tiver que ser Vai acontecer Sei que foi bom, mas não pressione agora Quem sabe um dia chegue a hora De viver só pra você Só pra você Foi só um beijo Não crie histórias Deixe que o tempo Diga a trajetória Não força agora É bem melhor ficar assim Você já sabe Que é uma fase difícil pra mim Ainda dói demais lembrar Ainda dói demais lembrar Ainda dói demais lembrar Esse passado Preciso dar um tempo e curtir A minha solidão Está tudo tão recente Está tudo tão recente No meu coração Beijos não são contratos nem promessas Que coisa linda Quero ter voz de ser pressa Se tiver que ser Vai acontecer Vai acontecer Sei que foi bom, mas não pressione agora Quem sabe um dia chegue a hora De viver Só pra você Só pra você Só pra você Foi só um beijo